Vou deixar isso daqui aqui do lado também. Então vamos lá. O que você precisa agora? Aqui eu vou colocar um salzinho só na nossa água da massa. Perfeito. Pra essa receita, você acha que sempre combina mais a massa longa ou não necessariamente? Não, você pode usar a massa que você tiver. Pode ser um pene, pode ser um espaguete. É que eu particularmente gosto bastante de talharim. Você sabe que tem muita gente mandando aqui que faz manteiga com sálvia? Sim, é, manteiga com sálvia. Se você endurecer ela depois, você consegue utilizar ela como entradinha pra um pão, algum couvert. Tranquilo, fica muito bom. Então, ó, massa pra cozinhar sempre na água com sal. O sal não só salga, como dá sabor à massa também. Sempre fervendo e uma quantidade grande de água, porque a massa tem amido pra ela cozinhar direito. Pra ela cozinhar direito. Agora vamos pegar a nossa alcatra suína. Alcatra suína. Alcatra suína, isso. A gente falou sobre alcatra, os produtos deliciosos da Pamplona. Alcatra suína e aqui está alcatra suína. E depois, acho que vai dar tempo da gente fazer o peixe também. Sim. Posso pegar o peixe aqui também já? Pode, já pode pegar. Certo, ó. Aqui a gente só trabalha com produto de alta qualidade, ó. Essa daqui já vem temperada. Né? Já tá pronta. Alcatra suína. O que você precisa? Uma faca só pra gente cortar ela. Deixa eu pegar aqui. Quer uma maior ou menor? Pode ser. Qualquer uma delas. Você adapta a qualquer faca, né? Não tem problema, não. Eu peguei uma faca maior. Deixa eu colocar aqui. A gente põe aqui. Ótimo. Vamos lá. Aqui eu vou dar uma esquadrada pra gente só poder fazer uns steaks legais dele. Bem bonito pra montagem do prato, ó. Mais ou menos um dedozinho. Um centímetro mais ou menos, ó. Isso, ó. Você que tá acompanhando a gente. Talharim na manteiga e sálvia com alcatra suína. Edu. Oi? O Ronaldo de São Bernardo do Campo disse que não tem sálvia, mas ele tem alecrim. Combinaria? Na tua opinião, né? O alecrim é um pouco mais forte. O alecrim, ele sozinho, é pra quem realmente gosta de alecrim, porque ele tem um... O sabor dele é marcante, né? O alecrim, ele tem um sabor bem marcante. Fica ruim? Não. Mas não é algo que agrada a todos. Sim. Né? Pra quem realmente gosta de alecrim. Sabe o que eu tava pensando? Esse programa é verdadeiro, né? Tipo, o Helder tá explicando, eu peguei a Jaque comendo, eu comendo e ele explicando, meu. Aqui o programa é real. Bom, você tá comendo, significa que tá bom, né? Comida gostosa, meu. Acontece isso. Ó, e não é... É natural o que vai acontecendo. Eu tenho uma opinião sobre o alecrim. O que você pode fazer? Você pode colocar o reminho. Pega aqui o reminho, ao invés de tirar, né, Helder? Você explicou, é perfeito que ele é mais forte. Coloca o reminho. Deixa lá com um pouquinho de manteiga e tira ele pra não ficar muito forte. Ó, o legal do alecrim. Com carne suína, eu gosto muito de grelhar dessa forma que eu vou ensinar agora. E agora eu uso o alecrim. Porque é uma erva que combina super bem com carne suína. Né? Eu utilizo ele bastante. É que só ele, ele fica forte pra você usar ele como um protagonista da receita, né? Mas ele ali do ladinho, ele vai super bem. Então aqui vamos esquentar a nossa salteza. Aquilo que eu falei, sempre deixar esquentar bem pra ela criar aquela crostinha. Principalmente, uma das coisas que as pessoas erram muito é engrelhar carne suína. Porque às vezes reclama que não gosta de carne suína porque é seca. Né? Mas o problema é a forma de grelhar. Então se seguir ela dessa mesma forma, com a temperatura alta e depois abaixar, você vai manter a suculência dela e ela não vai ficar seca. Antigamente também, obrigado, Jack. Antigamente também, a carne suína tinha outra qualidade. Muito inferior às carnes que a gente tem hoje. Então, aquela história de deixar muito tempo pra fazer e tal. Hoje, Edu, eu fui... Ultimamente fui num criador de suíno, né? São parceiros nossos no restaurante. Então a gente teve que conhecer um pouquinho mais sobre suínos, algumas qualidades. O pessoal realmente tava falando isso. Que hoje a carne suína, ela já tem ponto. Olha essa qualidade. Antigamente só se utilizava a carne suína bem passada. Verdade. Hoje o pessoal já come ponto menos, come ao ponto. Você já consegue dar um ponto no alimento, na carne, porque já não tem mais aquele risco de doença como tinha antigamente, né? Posso colocar ali? Pode, pode sim. E é uma carne saudável? Muito. Uma das carnes mais saudáveis que tem no mundo. O que ela tem de proteína, o que ela tem de vitaminas, a carne suína, muito mais inclusive do que a bovina. Aqui mais uma. Aqui mais uma. Pode, pode colocar. Vamos colocar os quatro, isso. Aqui eu vou fazer o seguinte agora, eu utilizo um dente de alho, eu pego, não precisa descascar, só com a faquinha, você só maceta ele, eu jogo ele na frigideira, junto com o raminho de alecrim. A mesma coisa o alecrim. Aí você tira depois. Depois eu tiro só um fiozinho de azeite, isso daí já vai trazer um pouco de sabor também na carne, também serve como um tempero. Essa dica pra quem perguntou sobre o alecrim é muito boa, porque você não deixa tão forte um sabor, né? Ele fica mais suave. Então todo mundo gosta e com certeza vai fazer e vai fazer sucesso aí nessa casa. Ó, tem alguma dúvida? Manda pra gente 11-966-1963-888. Eu recebi uma foto aqui do Fabiano, ele disse que o Agenor, ele é de o Muarama. O Muarama, ó, faz tempo que o Muarama. Ele disse que o Agenor não tira o olho da TV. Ah, o Agenor. Ó, abraça a todos aí em o Muarama, meu. Olha, faz tempo. É, o Brasil inteiro é ligado, o Becher. Sabe o que a gente podia pedir? Você que tem foto com a gente, em tudo quanto é estado, manda pra gente. Eu fui pra Manaus, tem foto comigo em Manaus, manda pra gente. Eu fui pro Pará, ele encontrou no Pará, manda pra gente mostrar. Pode ser de qualquer época, não tem problema. Não é? Aham. A gente vai mostrando aí. Sobre o que você explicou da outra carne e essa daí. A mesma coisa começou a subir o líquido? A mesma coisa. Vira. Não muda nada. Toda a proteína é a mesma forma. Ela começa a expulsar os líquidos de dentro dela, você já vira ela. Perfeito. Ali, ó, a massa tá cozinhando a parte. Você vai falar, mas onde que vai entrar o alecrim? Calma, vai entrar daqui a pouco. O alecrim não, a sálvia. O alecrim já entrou. A sálvia vai ser o nosso molho, né, do talharinho. Você quer uma outra frigideira? Oi, não, não precisa. Ah, já tenho ela aqui do lado. Ah, tem? Sabe o que eu vou aproveitar agora? Enquanto nós vamos grelhando aqui, eu já vou cortando a sálvia pra poder fazer o molho. Perfeito. Deixa eu limpar aqui direitinho pra você. O que você vai fazer agora? Ah, a sálvia. Aqui a nossa sálvia. Sálvia fresca. Sálvia. E esse daí vai entrar só com manteiga, então, pro molho. Aqui já tá em ordem. Pega a frigideira aqui pra você. Você quer uma média? Isso, pode ser. Essa daqui? Ó. E aqui a gente vai fazer... Quanto você quer de manteiga? De manteiga, nós podemos colocar essa cubinha dela todinha aí. Todinha? Mas ela é rápida, a gente já joga a hora que o macarrão estiver pronto. Tá bom. Vira o macarrão e já finaliza. Aqui, ó. Porque ele é bem simples. E não precisa aquecê-la. Posso virar a carne aqui pra você? Pode, por favor. Ó, o líquido começou a subir aqui, ó. Da carne, tá no momento da gente virar, ó. Olha que maravilha. Tostadinho, com o sabor do alecrim, com o sabor do alho, mas não muito forte. Não muito forte. E tá no jeito. Super rápido, né? A massa aqui tá chegando, é o Dê? Tá chegando? Tá. Então já vamos fazer a nossa manteiga. Pode só adicionar a manteiga, pode. Pô, então a manteiga na frigideira. Você põe a sálvia antes ou você põe a massa antes? Pô, e primeiro eu vou pôr a sálvia. Primeiro a sálvia. Isso. Olha só. Outro segredinho aqui agora, um pouquinho de limão. Como ela já é temperada, então eu não... Cuidado com fogo aí, tá? Esse fogo é tão forte, tão forte que com qualquer coisa pode queimar aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Olha só, o Silvio de Santo André falou, eu sempre achei que carne suína combina com o macarrão. Vocês estão arrasando. Aí, combina mesmo, né? Combina pra caramba. Ó, característica dos pratos do Helder. Simplicidade. Massa, manteiga e sálvia. Sálvia. Tá pronto. Carne, alho e alecrim. Tá pronto. Certo? Simples. Não tem muito o que inventar. Põe no prato e come. Pronto. Não é? Tem que ser coisas rápidas, né? Pro dia a dia. Eu tô concentrado. Você não viu o que eu falei comigo? É só pôr no prato. Só pôr no prato e comer, né? O truque, ó. Tira a manteiga um pouquinho ali do... E pica bem, bem, bem. Hum. Ó. É fininho e fininho. Se você olhar esse prato, você não sabe nem que... Que erva que tá ali. Não é? Você não conheceu o sabor da sálvia, né? Olha o aroma que tá aqui em volta. Ela é gostosa, né? Eu gostei de um perfume. É, você vê? Ela é muito boa. Faz a diferença. Coloca tudo ali. Dali vem pra cá. Aí a gente pega. Volta pra cá que vai soltar todo o aroma, não é? Isso. Agora rapidinho ali no fogo. Passa rápido no fogo, né? E já amassa todo pronto. Ela vai liberar o aroma. Aí, amassa. Eu vou aí pro teu lado. Olha que maravilha. O cozimento dela termina aqui, ó. E aqui tá o segredo, ó. Quer que eu desligue ali? É bom, né? É bom. Já tá boa a nossa massa. Aí a gente faz assim. Posso inverter essas duas panelas? Pode, pode sim. É melhor, né? Ó. Aqui. Isso. Aí aqui você desliga. Espera aí que eu pego um pano. Isso daí tá pegando fogo. Deixa comigo aqui. E aí você transporta daqui pra cá. Ó. Não precisa nem tirar muita água, né? Posso pôr direto? Pode, pode sim. Daqui. Que delícia. Vem pra cá. Olha isso daqui que maravilha, né? E aqui é jogo rápido. Eu gosto de deixar um pouquinho, ó, lá na manteiga, ó. Pegando. É. Não tem mais pra vender. Não tem pra vender. É. Aliás, essa foi uma característica, sabia? A gente, é, os livros todos venderam o que tinha, é, sempre quando a gente lançou. E, e uma coisa interessante, é, eu coloquei, comecei a colocar em quadro, porque senão não ia ficar sobrado nem com um. Porque o pessoal me pede, eu vou dando, vou dando, vou dando, fico sem eu também. Não, e o livro tem uma coisa tão gostosa, né? Porque hoje tudo é internet, tudo é tela. Então você tem um livro, é. É, adoro. É, é legal, né? É gostoso. É. Eu acho que eu prefiro essa receita aqui do que o livro, meu. Tá dando vontade, não tá não? É mais gostosa ainda. Ó, você não tem, pelo que você tá mostrando aqui, você não tem aquela coisa de, tem um chefe que só coloca um número ímpar. Não. Aqui tá par, tá tudo bem. Tá tranquilo. Se quiser ímpar, é fácil, é só tirar um. É só tirar um. Ó, a gente não fica, a gente não fica preocupado. Olha que prato lindo. Ó, pouco.